No Baralho da Vida Encontrei minha dama Na linguagem da estrada Mulher que se ama Corra menos rapaz Que é pra vê-la bem mais Se amar é pecado Eu não tenho perdão Pois só faço o que manda o meu coração Como diz a legenda Do meu caminhar Pelas curvas do caminho Vou com a dama na cabeça Sei que eu não vou sozinho Minha ausência ela desforra ouvindo rock Mas na falta do seu corpo Só me resta ler os para-choques Tão longe dela Pensando nela Ouvindo rock Nos pedágios do caminho Me fiz caminhoneiro Pé e pé na tábua Deus é brasileiro Me fiz caminhar Eu também tenho perdão Me fiz caminhar Viver sem amor É viver no jardim sem flor O mundo inteiro não vale o meu lar O mundo inteiro não vale o meu lar Viver sem amor É viver no jardim sem flor O mundo inteiro não vale o meu lar O mundo inteiro não vale o meu lar Viver sem amor